Música Sobradinha hoje aqui no Centro Regional de Eventos Cristian Raul, Nato Grosso Matias, Jorge Menezes Que sucesso! Casa cheia! Graças a Deus, são dois grandes shows E a pessoal que vem no nosso evento aceitou E graças a Deus votou Não tem mais uma mesa Open Bar acabou Aqui em bancada, graças a Deus, duas mil e quinhentas pessoas Então nós ficamos muito contentes, deu tudo certo Eu, a MJ Eventos e o Guilherme na Cacilda Produções Deu tudo certo E sempre casa lotada, graças a Deus E o ano não acabou ainda, né? Isso é que é mais interessante Bem-vindo aí um showzaço, né? Graças a Deus 8 de dezembro nós temos o Leonardo Você vai estar com a gente E esperamos também que esteja tudo aqui Esse público maravilhoso que esteja com a gente E esse formato realmente agradou, né, Jorge? Exatamente, você falou tudo Nós temos aqui as mesas, quem quer sentar, quem quer uma coisa mais tranquila Nós temos o Open Bar, quem quer beber um pouquinho, quem quer vir com a moçada E nós temos arquibancada Super confortável Estamos sentado, não chove, nada E o preço é assexivo Então estamos no caminho certo Dá pra vir com a mãe, com a filha Leonardo, então, pode trazer a mãe porque elas adoram também, né? O Leonardo, eu acho que aqui vai dar 99% de mulher e 1% de homem E já está vendendo os convites Sim, já está nos shoppings Já está vendendo já há 30 dias E graças a Deus está vendendo muito bem Está vendendo já há um tempo Está lá uma menina vendendo, atende muito bem Já está no segundo lote Então, olha, obrigado, Jorge, sucesso Obrigado Obrigado, Malu Obrigado a todos vocês Obrigado pela presença E obrigado pela parceria Jan, que parceria bacana Você sempre aqui nos shows, no Jorge Casa cheia e todo mundo tomando império Mais uma vez, né, minha querida Graças ao nosso bom Deus, né? Uma parceria bacana que nós temos com o Jorge Menezes e com o Luiz Guilherme E que vai embora e sempre com o império, por um monte, né? O show, tá bom? O show maravilhoso, né? Sempre, Christian e Ralf Maravilhoso E agora melhor ainda com o império, por um monte, né? Bom, e aqui curtindo esses sons aço Christian e Ralf Daqui a pouco o Mato Grosso e o Matias Doutor Kurt, gostou do formato? Gostou do show? Olha, maravilhoso, né? Duas duplas que são tradição Aqui no nosso país Duas duplas maravilhosas E o Jorge Menezes Sempre caprichando Na organização Desde a chegada Tudo perfeito Enfim Duas duplas românticas E maravilhoso Você foi vivido Os sentimentos que agiram Dobradinha de sucesso Nós estamos apenas no metade do espetáculo Guilherme Casa cheia Que coisa gostosa, né? Não é só uma dobradinha Porque tem a Malu também Então é a Malu, Christian e Ralf, Mato Grosso e Matias Sucesso! Esse formato Veio pra brincar mesmo, né? Veio Nós tivemos essa dificuldade no começo Viemos aperfeiçoando E todos os shows nossos esse ano Desde Capital Inicial Roupa Nova Agora o Christian e Ralf Mato Grosso e Matias Nós criamos as mesas O Espaço da Aravipa E Arquibancada E olha só Eu acho que deu certo Porque esgotamos os ingressos hoje Bom E agora vem vindo o Leonardo Vem Vem o Leonardo Mas não vamos parar por aí Já 8 de dezembro Leonardo Já estamos no segundo lote E depois em dezembro Finalzinho de dezembro 21 de dezembro Nós temos o Turma do Pagode E o Volpo Sereno No Recinto Exposição É o Sambinha É o Sambinha Pra finalizar o ano E é o Jorge Matheus do Samba, né? Como você dizia? O Turma do Pagode Ele é o auge Ele é o sucesso absoluto Tenho certeza que vamos esgotar os ingressos mais uma vez Já fizemos eles já 26 de janeiro Esgotamos e vamos fazer 21 de dezembro Aí acabou Aí chega E as vendas lá no Rio Preto Shopping Center Rio Preto Shopping Center No Food Park da Abadipa City E também na Mola.com Então obrigada Eu que agradeço, Malu, mais uma vez pela oportunidade Você, o Luiz Boa sorte pra vocês Bom trabalho E espero que estejamos sempre juntos Muito bem A gente E não Bom dia de dobradinha aqui no Centro Regional de Eventos E a segunda dupla que se apresenta é Mato Grosso e Matias Ó, que bacana reencontrá-los mais uma vez aqui em Rio Preto O pessoal de Rio Preto gosta de vocês, né Mato Grosso? Opa, é verdade Muito obrigado Rio Preto Obrigado você também, Malu Toda a sua equipe Sempre é um prazer vir a Rio Preto Porque a gente sabe que tem muitos amigos Muitos fãs E a gente vai sempre procurar dar o nosso melhor Se Deus quiser Hoje vai ser assim também Matias preparado, casa cheia Tá lotado lá fora Com certeza Que eu tô em casa, né Você sabe que eu sou Rio Preto Tem alegria de estar aqui em casa hoje Cantando pra esse público maravilhoso E hoje aqui é só modão E tem a música nova também Conversando com o Abajur Isso que eu ia perguntar Eu vi mesmo Isso é um trabalho novo, né É, convidamos o Zé Neto Cristiano, né Pra cantar com a gente E a música ficou muito boa O Brasil inteiro já tá aceitando Tomando conhecimento da música Eu tenho a impressão que vai ser um sucesso a música Bom, isso aqui é a animação dele, né Que tá aí já 40 anos? 70, quase 40? 40 anos 40 anos no mercado Fazendo um trabalho novo É, 42 anos E não perde o pique, música nova Ah, você sabe que a gente tá Associa com os meninos novos Eles querem Eles querem muito Esse segredo é com isso Vamos fazer um projeto novo Vamos fazer uma coisa nova Vamos fazer ele Vamos fazer ele Então vamos, então vamos Gente, o que a gente pode esperar hoje lá fora? Tudo Tudo As antigas, as novas Tudo não, né Você não vai tirar roupa também, não, né Não Não, devagar, né Se for preciso, eu tiro Se tiver morno, você esquenta, né Então, gente, olha Bom show pra vocês Obrigada, Matias Beijo no coração Tamo junto E quanto mais eu penso nela Mais penso de novo Nem a bebida me livra Desse sentimento louco Enquanto o sol não volta Tô conversando com abajur Quem sabe ele me dá uma luz Uh, uh, Zé Neto Tchau Doce paixão Coração Já não serás Viver Sem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau